Ei, men, bora dar um rolê? Sem tempo, irmão. Bora jogar bola? Sem tempo, irmão. Bora ir na pizzaria? Sem tempo, irmão. Na moral, na minha opinião, esse foi o melhor meme que fizeram nos últimos meses. Sem tempo, irmão. Olha, essa frase serve pra qualquer tipo de situação. Eu vou até deixar aqui no card um enquete pra vocês me dizerem se também acham isso. Pois é, realmente esse é um excelente meme. Mas, qual foi a sua origem? Então, é isso que você vai descobrir agora. Meu nome é John e seja muito bem-vindo a essa explosão de curiosos. Então, galera, muita gente acha que o meme surgiu depois que o Felipe Gringo postou esse vídeo aqui. Sem tempo, irmão. 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 Olha, esse vídeo do Felipe até ajudou na repercussão da frase sem tempo, irmão. Mas, na realidade, o meme surgiu um pouquinho antes. Tudo começou no finalzinho de 2018, quando o Samuel Gorginho oficial recebeu a seguinte pergunta. Por que me bloqueou no zap, amigo? E então, ele deu a resposta mais épica de todo o Instagram. Sem tempo, irmão. Infelizmente, o perfil do Samuel Gorginho está indisponível, porque não estava de acordo com as políticas da rede social, visto que os usuários devem possuir mais de 13 anos. Mas, tipo, o Insta dele pode estar inativo, mas você ainda pode ir lá no meu, que é John Underline William. E eu tento responder todo mundo que me chama no direct. E se eu não te responder rápido, é porque talvez eu possa estar sem tempo, irmão. Então, é isso, galera. E não feche o vídeo ainda, por favor. Olha, é o seguinte. Se você gostou, deixa o like, vai lá. Não custa absolutamente nada pra você e ainda ajuda o canal. Porque o YouTube meio que parou de repassar os últimos vídeos, tá ligado? Muita gente não recebe mais as notificações e eu nem sei porquê. Mas, você pode ativar o sininho. Olha, por favor, ativa o sininho. Vai lá. Só clicar, ativou. Pronto. Assim, talvez o YouTube possa te passar os próximos vídeos, tá ligado? Então, é isso. E até o próximo. Falou! Falou!